Olá, seja muito bem-vinda! Eu sou a Lisa Bloch, Personal Style, e hoje nós vamos falar sobre lingerie, um assunto super sério para nós mulheres, afinal, elas nos acompanham todos os dias da nossa vida, né? Não tem lingerie para mulher, é assunto muito sério. Mas antes de seguir essas dicas, me segue nas redes sociais, é arroba personal style, Lisa Bloch, tem dica de moda, estilo, todos os dias por lá, e além de um monte de conteúdo bacana do meu dia a dia, das minhas confusões, das minhas peripécias, das minhas sapequices com o Baby Baby Arthur também, enfim, com supla. Me segue lá! Bom, como eu falei, né? Gente, lingerie para mim é um assunto muito sério. Além de trazer conforto, enfim, segurança para o nosso dia a dia, é uma questão de saúde. Vocês sabem que a mulher, ela precisa ter uma, assim, uma confiança muito grande na lingerie que ela usa, afinal, ela fica tão próxima das nossas, né, das nossas partes íntimas, e que a gente precisa dar uma atenção muito especial por uma questão de higiene, por uma questão de saúde. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas peças da Insider, das minhas lingeries da Insider, que é uma velha conhecida de vocês aqui do canal, é uma super parceira que oferece produtos com tecnologia de fios de tecidos. E essa tecnologia de tecidos oferece muito conforto e muita segurança em relação à nossa saúde, porque as lingeries da Insider, elas possuem um alto poder de evaporação, então, ela não absorve a umidade. Sendo assim, são produtos antibacterianos, anti-odor, anti-umidade, e que trazem essa confiança, essa tranquilidade, essa segurança para nós, para a nossa lingerie. Algo tão importante e tão necessário, principalmente, nesse, né, nessa área da nossa vestimenta, né, nessa, nesse, nesse ponto da nossa vestimenta. Então, justamente por ter essa evaporação rápida, ela tem ação antibacteriana. Gente, nós, só nós mulheres, sabemos o quanto é, assim, ó, extremamente inconveniente qualquer tipo de, por exemplo, ah, aqueles escorrimentos, aquelas coisas, assim, que acontecem, às vezes, na mulher, principalmente quando a gente usa, a gente fica em contato com muito grande com a unidade. Eu sou uma pessoa que, eu não posso ficar, por exemplo, com o biquíni molhado, porque se eu fico com o biquíni molhado, gente, no outro dia, eu estou com infecção urinária. E a região íntima da mulher é uma região que possui umidade, né, e conforme, isso varia de mulher para mulher. E a calcinha, gente, a gente precisa muito de uma calcinha que seja super confortável e que tenha esse tecido apropriado para a região, para não trazer, para não acumular umidade, para não proliferar bactérias e nos causar aí corrimentos, qualquer tipo de infecção urinária, enfim, né, assunto de mulher. Então, eu quero mostrar para vocês alguns modelos das lingeries que eu tenho da Sfai. Bom, a primeira lingerie que eu vou mostrar para vocês é a calcinha que toda mulher brasileira adora. Que é o modelo de calcinha biquíni, que ela é um pouquinho mais altinha. Ela não chega a ser asa delta, mas ela é um pouquinho mais altinha. E, para mim, ela tem um tamanho perfeito de calcinha, tá? Porque ela não é nem muito grande, nem muito alta, mas, ao mesmo tempo, ela dá uma seguradinha aqui, assim, na minha barriguinha de mamãe. Super confortável. Todas as lingeries da Insider, como elas são desenvolvidas com esse tecido tecnológico, elas são extremamente macias. O toque da lingerie, o toque desse tecido é incrível. E todas elas têm esse design clean, design minimalista, que combina muito com o nosso dia a dia. Então, essa é a calcinha bife. Ela tem esse super conforto. Tanto o tecido interno quanto o tecido externo são super macios, super leves e tem essa tecnologia de evaporar super rápido, de não reter a umidade. Junto com ela, eu estou usando o Soutia Flex. Esse Soutia é o Soutia que eu mais amo da Insider pelo seguinte. A gente tem três possibilidades de uso das alças. A gente pode usar a alça tradicional, né? Aqui no ombro. Nós podemos usar a alça aqui no pescoço, fazendo uma frente única, né? A gente usa com as blusas frente única. Ou a gente pode fazer um X, que é perfeito para usar no dia a dia com as blusas estilo nadador. Que elas são mais cavadas nas costas e aí não fica aquele Soutia aparecendo. Então, é o tipo de Soutia que a gente usa muito no nosso dia a dia, que traz bastante conforto, né? Não deixa o Soutia rasgado. Porque, às vezes, o que acontece? A gente, principalmente em cidades que faz muito calor agora no verão, a gente sua e se o Soutia fica molhado, gente, fica cheiro. Então, não é nada confortável, não é nada higiênico, não é nada saudável. Então, a gente tem um Soutia, uma calcinha que tem uma rápida evaporação dessa umidade. A gente fica super confortável e segura durante o dia. Bom, outro modelo de calcinha e Soutia que eu quero mostrar para vocês da Insider que eu tenho é a calcinha Safe. Essa calcinha é o modelo da tradicional hot pant, mas, né? Com toda essa tecnologia da Insider de tecido, ela é essa calcinha bem alta. Eu usei horrores essa calcinha na minha gestação. Uso até hoje, claro. Mas, assim, ó. Gente, na minha gestação, eu tirava ela do corpo para o varal, do varal para o corpo. E ela é super confortável, super macia, não aperta nada, gente. É o máximo de conforto. E até hoje, quando eu quero usar, principalmente, assim, por exemplo, vou colocar com uma calça mais alta, eu já pego essas calcinhas mais altas que elas realmente trazem muito conforto. E eu coloquei aqui com o Soutia Confi, que ele é um Soutia que ele tem... Aqui embaixo, eu estou pegando aqui porque eu estou com ele, tá? Ele tem toda essa região aqui. Ele tem, tipo, como se fosse uma espuminha, assim, um tecido mais grossinho, que ele dá mais sustentação. Ele é um Soutia, um pouco mais com a alça, um pouco mais larga. Então, ele traz muito conforto também para quem tem seios grandes. E sabe o que eu gosto muito no Soutias da Insider? Eles têm, ó, vou abrir aqui, eles têm um decote V mais profundo. Inclusive, eu coloquei essa blusa justamente para mostrar para vocês que eu estou com uma blusa super, assim, ó, com um decote super generoso. Inclusive, eu coloquei aqui uma joaninha por dentro para não ficar muito aberta, porque ele é todo aberto, esse body, ultra sexy. Mas para mostrar para vocês que eu estou com o Soutia e ele não está aparecendo. E isso só acontece porque é esse Soutia que tem esse decote V da Insider, que eu acho incrível e é perfeito também para usar, assim, com peças mais decotadas. Gente, o estilo minimalista das lingeries da Insider, o interessante é que elas acompanham o nosso dia a dia e, inclusive, na prática de esportes, porque nada mais confortável, nada mais saudável do que praticar esportes e usar uma lingerie adequada também para isso, que vai ter essa absorção da umidade e a rápida evaporação dela para nos trazer muito mais conforto, né, segurança, enfim. Bom, tem mais modelos de lingeries na Insider. Tem o Minimal, que é uma calcinha menorzinha, fio dental, uma pegada mais sexy, sempre dentro desse estilo minimalista. E o Soutia Lounge, que ele é um tipo de um top, ele não tem abre e fecha, ele é um pouco mais larguinho também nas laterais e nas costas, super confortável. Eu não tenho essas duas peças, mas também é uma boa opção para quem gosta desses modelos de lingerie. Não esquece que tem meu cupom válido no site da Insider, lisa12, vale 12% de desconto em todo o site da Insider. E tanto para linha feminina, masculina, linha fitness, linha casual, enfim. E, claro, não esquece de curtir o vídeo, se achou o conteúdo bacana, afinal, é importante para o YouTube entender que esse vídeo é legal espalhar mais na rede. E se inscrever no canal para aumentar a nossa comunidade e não perder nenhum vídeo legal que rola por aqui. Beijo bem grande e até nossos próximos encontros. Tchau!